Manda um batidão, isso aqui é cheio de avião, falando de amor, cadê show? Fuge do cavaco, o alagoano estourado Todo mundo falou que o nosso amor era pra gente mais Que não era capaz, mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois eu lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e você contra o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Ela me conheceu Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos De novo desesperados Vocêvaccina Eu te amo Johnson E olha onde a gente choque Graças-feiras Através GalGra Dad Fazer amor Agora ficou bom Agora ficou bom Fazer amor No meu colchão da horta bom Quem gostou faz barulho para nós Fui! Perdido na putaria Com várias bebezinhas Fazendo sacanagem louca Perdido na cachorrada Com as bramas geladas Não tô valendo nada Eu tô jogando Foi balançando, balançando É que balança esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, bebê Joga esse... Magnata! Olha aqui Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai No puducinho do Xandinho Vai fazer balançar No puducinho do Xandinho Vai fazer balançar Que ela pode, pode Pode sentar Que ela pode, pode, pode Minha nossa senhora É pequeno, hein? Minuto! Um minuto que parece um dia Canteria Pedido na putaria Com várias bebezinhas Só pra ter sacanagem louca Pedido na cachorrada Boa, neném Boa, neném Boa, neném Tô balançando Balança, balança esse popô Então joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai Tocinho do Xandinho Fazer balançar O docinho do Xandinho Vai fazer balançar E ela pode, pode, pode Sentar, mas ela pode, pode, pode Oh, neném Eu vou medir o seu peso E o peso que você der Eu vou tocar o balanço Tô balançando Balança, balança esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô, neném Balança esse popô, bebê Joga esse popô, neném Balança, balança Vai Eita porra, vai caralho É ser feliz Alguém quer mais putaria? Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, não tá o mel Só copão e as rodinhas, amor E as perversas de vivera e chapéu E ralucão, o sozão, isso filme pretão Era nossa carroceria, bate a bunda do chão Ralucão, o sozão, isso filme pretão Ela nasce a roceria E dentro da ralux Ela movimenta no pedido tudo solte Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pão dorando, eu quero magro O pão dorando Dentro da ralux Ela No pedido tudo solte Vidro embaçando O pão dorando Alagoa, só dá ela Jonas Lira E ralucão, o sozão, isso filme pretão Ela na carroceria, bate a bunda E ralucão, o sozão, isso filme pretão Ela na carroceria, isso filme pretão Ela movimenta no pedido tudo solte Vidro embaçando, ela roçando na fivela O pão dorando, eu sou pa jaquela Dentro da ralux Ela movimenta no pedido tudo Vidro embaçando O pão dorando Júlio Menina O pão dorando, eu quero magra Essa chamada avião É TEM gravação Nega Ai, viu Uhul Quem quer mais putaria, dá um gritão, aê! JPS, grave isso aí, meu filho! Veja no céu, hoje a lua não saiu Sem você, nem o meu olhar se abriu Pra não ver tanta solidão Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor E nada a fazer A não ser te esperar Eu sei Nada nesse mundo irá Que fazer esquecer você Olha, queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você pegou Queria ao menos uma noite de amor Bora, avião! Bora! É ver em gravações Bora, avião! Vamos lá, Júnior! Pensando bem Eu acho mesmo de você Pensando bem Quero dizer Que amo ter te conhecido E nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão lindo Pois é tão lindo Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Que eu pudesse te amar tanto assim Olha, você Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Tô apaixonado por você Esse amor Errou! Dizer sim ou dizer não Você tô teu amigo Nada mais Mais um aí! Bora, pegação! Bora, pegação! Bora, pegação do Piseu Ana Borelli Rafael Leiros E Marcos Estrade Tamo junto Ô, pressão! Sabe aquela vontade Que você tem de beijar É minha É minha Sabe aquela vontade Que você tem de agarrar É minha É minha É minha De donos Pega mentalmente E você nem sabe De donos pagas na internet E você nem percebe Alguém me explica Como eu tô sentindo saudade Do gosto de uma boca Que eu nunca beijei Uma coisa que eu te digo Seu cheiro é mais que chiclete Me pega, puxa do lado Meu corpo enlouquece Meu corpo enlouquece Meu corpo enlouquece Uma coisa que eu te digo Seu cheiro é mais que chiclete Me pega, puxa do lado Meu corpo enlouquece Vem, vem Dançando Dançando Vem toda sex Rebolando Vem, vem Dançando Dançando Toda sex Descendo E quicando Chama só em mim Música Eu tenho dois amores Nenhum deles são iguais Um me leva para o céu O outro ainda mais Mostrei os meus sentimentos Mas sem o que me decidir Com quem será que eu fico Pra me fazer feliz Batei uma insegurança Juro que não vou negar Não se para com as dois Eu vou me entregar Batei uma insegurança Juro que não vou negar Não se para com as dois Eu vou me entregar Não sei o que é que eu faço Estou dividida Não sei quais dois amores Eu quero pra minha vida Não sei o que é que eu faço Estou dividida Não sei quais dois amores Eu quero pra minha vida Não sei o que eu faço Eu quero pra minha vida E eu dei